A CIDADE NO BRASIL Amigos, pessoas que são ativistas, que defendem a mesma luta que a gente Vamos saber usar essa casa e vamos fazer a nossa revolução Não vamos deixar acontecer, parece que está tudo bem, mas não está tudo bem Na minha saída, eu vou ter que sair agora para fazer uma outra representação Quero deixar essa provocação e chamar aqui para ficar no meu lugar na mesa Bela, se você permite, um cara que nasceu, cresceu onde eu cresci, viveu junto comigo Foi para os bares junto comigo, viu o Nelson dançar, sofreu junto Que é o meu mano Cascão, que está aqui embaixo, para representar aqui na mesa Falou? Valeu Obrigado a todos Boa noite todo mundo Neto, o que você falou, eu também fiz parte dessa geração E assim rapaziada, vocês que são novos assim, vocês que são eleitores Eu tinha a mesma concepção, eu tinha a mesma concepção que a gente Eu não gosto de falar muito povo negro, porque para mim tem japonês na favela, tem alemão O nosso povo do gueto, a gente tinha a mesma concepção A gente chegava nos bailes e falava, deixa nós entrar, nós é favela e não sei o que E quando eu ingressei na faculdade de direito, eu aprendi que a responsabilidade política É de cada um de nós, que agora é 16 anos, mas na nossa época era 18 anos Que tirava título de eleitor Então assim ó, eu sou totalmente, não sou contra a política Eu sou contra os políticos que nós, indiretamente, por não assumir essa responsabilidade Colocamos lá E assim ó, hoje com a cabeça que eu tenho, eu ensino para a molecada Eu, infelizmente né Neto, na época dos bailes, eu enveredei por outros caminhos Eu me tornei a revolução armada né, eu fui assaltar banco, tirei cadeia Não é o que eu ensino para ninguém, mas o que eu ensino para a molecada nova é isso aqui ó Você quer fazer alguma coisa, você vai estudar, assuma o seu papel social E eu ensino para todo mundo fazer faculdade de direito E eu tenho uma tese assim, que eu luto por ela Neto, que é o meu TCC da minha faculdade Que é a importância da inserção dos princípios básicos do direito a partir do ensino fundamental Então hoje eu defendo essa tese Então o que o Neto falou aqui ó, é muito importante para vocês Muito obrigado pela honra né Mano, de te representar E outra coisa assim, não sei quantos aqui sabem Quando o Neto militou na carreira dele política Eu coloquei lá onde eu boro na favela, uma favela muito grande, muito conceituada Eu coloquei o meu peito na frente né, porque eu estava preso né, estava no semi-aberto O Neto foi lá com a minha mãe, com os meus amigos Ele foi na favela e uma coisa assim que, essa é a primeira oportunidade que eu tenho de agradecer em nome do meu povo O que o Neto falou lá, ele voltou e cumpriu Então da minha parte assim ó, politicamente falando Eu apoio você, se o ano que vem você se candidatar, pode colocar eu como soldado Eu só sirvo para servir, para soldado Falou? Obrigado A próxima homenageada, tem como o nome do Príncipe Eu sou fruto de uma mixigenação nordestina E quando eu passei dificuldade social, eu não tive a mesma capacidade que as pessoas normais têm De superar, aturar as dificuldades E eu fui fazer revolução armada por conta de uma dificuldade social chamada necessidade Então eu sempre tenho no meu coração assim, que eu não sou digno de prêmio E para mim, socialmente falando, as pessoas que são dignas de prêmio É o lixeiro, que o que a gente pega com nojo e amarra o saquinho, ele pega com amor E os inferneiros, porque eu cheguei num flagrante de assalto a banco variado E o PM querendo me matar, e eu estava quase perdendo o sentido E eu só me lembro da enfermeira falar assim com a polícia Falou assim, se vocês não mataram ele até chegar aqui, dessa porta para dentro é responsabilidade nossa Se você colocar a mão nele, eu te denuncio Essa é uma última coisa que eu escutei antes de eu entrar na UTI e ser dopado por uma injeção Então eu vim no seu prêmio em respeito, eu respeito o que as pessoas pensam de mim E em respeito o pessoal da minha equipe que trabalha Porque às vezes eu sou chucro, sou cabeça de bagre mesmo, chucrão Tenho a minha maneira pessoal quadrada de ver as coisas Eu costumo falar assim que eu sou tipo cadeia Eu vejo o bagulho igual cadeia Porque parece incrível, mas é o único lugar que as pessoas levam a vida a sério Porque lá você corre risco de vida Então mesmo eu estando na rua, o meu sistema é de cadeia Eu vejo como cadeia Se você falar que é A, não pode ser B depois Porque aí você se contradiz e você se passa por mentiroso Então eu quero agradecer vocês do prêmio E a todos vocês que estão presentes aqui, os mais novos e os mais velhos Quando eu falo só do Nelson Triunfo e da Sherry Line Eu não menosprezo os demais Até o Dexter, que eu conheci na cadeia, certo? Independente da nossa divergência filosófica, eu te respeito Gosto de você Você, o Bede, foram os caras que quando a ProX estava em cana comigo eu conheci Praticamente o Bede foi a minha visita, né? E todo mundo sabe da minha história Eu sou eterna, mesmo que eu tenha divergência filosófica com o Brau Eu sou eterna Outro dia eu encontrei o Brau com o pneu furado Ajudei ele a trocar Na hora de ir embora eu falei pra ele Eu falei, Brau, você já sabe o que eu penso de você Eu talvez sou o cara mais cabeçudo que tem Mas na hora que for morrer gente Eu vou ser o primeiro a estar lá na porta Porque esse espaço que ele me deu Que o Rap me deu Mas o Brau como representante na minha vida Foi o que mudou a minha vida Hoje vocês que estão aqui, que estão conhecendo o Rap Levem a sério Porque o Rap pode sim virar uma empresa Hoje eu tenho uma empresa Tá aqui o Binho, ó O Binho era ex-assalta banco também, malandro O irmão dele tá há 20 anos em cana E hoje vocês, a nossa cultura, cuida da família dele Tirei do crime, assim como eu saí do crime O Soneca cuida da família dele Como todos nós que estamos Ó, o Janderson Meu primeiro fã Trabalha com a gente há 16 anos, Moisés A minha música tocou no programa do finado É... Nathanael Valêncio E esse cara pegou o telefone da Fundão Ficou ligando todo dia lá até falar comigo Tamo há 16 anos juntos Então, vocês que militam com hip hop Nelsão, não foi em vão Sheldon, não foi em vão Os demais que estão aqui Que quando eu tava tirando cadeia Vocês estavam militando Pra que quando eu chegasse Eu sempre falo onde quer que eu passe Assim, ó Eu peguei a melhor fase Quando eu saí da cadeia Você cantou de rap e já era artista Eu não peguei a fase difícil que vocês pegaram Então, eu quero dizer assim, ó Talvez poucos me conhecem Que eu não vou em festa Como eu falei, eu sou chupo quadrado Só fico cuidando da minha família Porque eu passei necessidade Não quero que meus filhos passem Então, eu não vou em baile Eu não vou em lugar nenhum Só vou trabalhar Termino meu serviço E volto pra minha casa Mas vocês que talvez não conhecem O Cascão Só de notícia Eu sou isso daqui, ó Eu faço só a minha Eu falo pra cada um de vocês Isso aqui, ó Não vai pra grupo Papai Noel é chaveco Seja o herói da sua família Ou então Você vai viver a vaidade igual todo mundo Eu, na minha família tem isso Os meus irmãos vivem isso também Vive todas as vaidades do mundo E se esquece do principal Que é a sua luta pessoal Então, você Se considera Ser humano Consciente Coerente Capaz de pensar Lute pela sua família A gente pode até ser um coletivo Mas a gente O maior momento nosso É individual pelos nossos Então E eu vejo o hip hop Como uma família E o hip hop é isso Passou do Nelson Passaram dos demais Entregaram um pedaço Na minha mão E eu o levei a sério Faço com responsabilidade E talvez seja até prepotência Eu falar Mas eu tenho disposição Até pra morrer Pela causa que eu defendo Em nome até dos meus Que trabalham comigo Muito obrigado a cada um Todos vocês São importantes Assim como eu sou importante Vai dar pra vocês Pois é isso Todo lugar Todo lugar que eu encontro Pessoas como você Cara Eu vou falar uma coisa Pra vocês Que sirva pra todos nós Que tá aqui Eu sempre falo Nós somos privilegiados Perto de vocês E eu tava na Febem Cara 1988 Reclamando da vida E tinha um cara Que as pessoas Taxavam lá de louco O cara era assurtado E eu reclamando da vida Sabe o cara me chamou Ele falou pra mim Ele falou pra mim assim Aí Cascão Eu não tinha um tênis E eu estava triste Andando mais pra frente Encontrei um que não tinha os pés Então todos nós Perto de vocês Somos privilegiados E toda vez que eu olhar Com uma pessoa Com uma deficiência Com vocês Que não é morte Não é nada Não menoriza nem vocês Temos que ter vergonha na cara E a luta Aplausos 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 Aplausos